Mais uma matéria triste aqui, né? O ministro Fachin, que atualmente é o presidente do Tribunal Supreleitoral, diz que quem trata de eleição são as forças desarmadas. Ninguém, nada, interferirá na justiça eleitoral. Eu não sei onde está tirando esse fantasma. As forças armadas querem interferir na justiça eleitoral. Apesar do ministro Fachin. A gente não entende aí essa maneira de o senhor falar, se referir às forças armadas, que foram convidadas a participar do processo eleitoral, isso aqui foi quando o ministro Barroso era presidente, agora o senhor é presidente, e o senhor tem poder para revogar a portaria. Eu não estou pedindo o senhor fazer isso, não, né? Mas o senhor pode revogar a portaria. Enquanto a portaria está em vigor, as forças armadas foram convidadas, eu, como chefe supremo das forças armadas, determinei que prossigo nessa missão. Não existe interferência. Ninguém quer impor nada. Ninguém quer atacar as urnas eletrônicas, atacar a democracia, nada disso. Ninguém está fazendo aí, incorrendo em atos antidemocráticos, pelo amor de Deus, tá certo? Transparente das eleições, uma eleição limpa, segura, transparente, é questão de segurança nacional. Ninguém quer ter dúvidas, quando acaba a eleição, se aquele candado ganhou mesmo ou não, né? Possível que o perdeu, perdeu ou não. Então, as forças armadas vão continuar fazendo o trabalho, a não ser que o ministro revogue a portaria. Agora, por favor, não se refira dessa forma às forças armadas, porque eu sou capitão do Exército, me coloco como militar, é uma forma bastante descorteira de tratar uma instituição de pressa, em várias áreas, excelente serviço ao Brasil. Transparente das eleições